Morreu na manhã de hoje, vítima da Covid-19, o cantor e compositor Ubirani, do Grupo Fundo de Quintal. Ubirani Félix do Nascimento foi um dos fundadores do grupo mais influente do samba e do pagode brasileiro a partir do final da década de 70. Ubirani tinha 80 anos e estava internado há mais de uma semana numa clínica no Rio de Janeiro.